Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a pigmentação dos passos. Então se você tem dúvidas, nós vamos estar falando sobre esse assunto e você é nosso convidado para ficar aqui conosco até o final desse vídeo. Pessoal, já iniciando o nosso vídeo aqui, pessoal, já de início aqui eu quero deixar bem claro que todo o passo para ser bem pigmentado, para expressar bem a sua coloração, a sua expressão ali nas penas, tem que ter uma ótima genética, uma boa genética. A genética conta muito, não é qualquer pássaro que fica vermelho, não é qualquer pássaro que fica bem amarelo, não é qualquer pássaro que fica com a coloração bem bonita. Tem que ser um pássaro que tem que ter uma genética boa. Por isso, se o seu objetivo é participar da exposição, você tem que escolher matrizes e seleções. que tem uma genética já definida, ok? Pessoal, como a maioria sabe que eu crio canários sem raça definida, o meu objetivo é mais um hobby mesmo, não participo ainda de nenhuma exposição, então, como vocês sabem, eu não pigmento nos pássaros e também nem acharia que um dia eu estaria fazendo um vídeo falando sobre pigmentação, já que eu não pigmento nos canários. Eu crio canários de fator vermelho, né, mas porém não pigmento, beleza? Mas, na minha opinião, não tem nada a ver, eu acho bonito. E esse ano, pessoal, eu vou pigmentar dois canários meus que eu escolhi pra canto, que eu deixei aqui pra eles cantar. Pra pigmentar, eu fui conhecer um pouquinho mais sobre como pigmentar, como fazer, tá? Então, pessoal, pra pigmentar um pássaro, primeiro, tem que ter uma genética boa, segundo, tem que ter os maneiros adequados. Como esse assunto, ele se estende muito, se eu for falar aqui o dia inteiro falando, hoje eu vou falar dos princípios básicos da pigmentação dos canários, tá? Os canários vermelhos, pessoal, de fator vermelho, são uns canários que não chegam a ficar vermelhos, são meio alaranjados, sabe, cenouros, né? Só que se for um canário que tem uma genética, como eu falei, boa, você dando pigmento, ele vai ficar bem vermelhinho, beleza? Então, todo canário que é vermelho, se você não der a cataxantina, ele vai ficar um pouco mais do que alaranjado, beleza? E a cataxantina, pessoal, é um pó, né, a gente compra, e ela é extraída de frutas e cogumelos. Então, a cataxantina, pra quem não conhece ou acha que é um corante artificial, ele é um corante natural, tirado de algas, cogumelos e frutas, beleza? Só pra vocês terem uma ideia, é, aqueles flamingos, né, lá, dependendo do lugar dos flamingos eles vivem, onde tem aquelas algas lá, eles ficam bem vermelhinhos, por quê? A alga contém aquela cataxantina e acaba ali deixando o lipoclomo daquela ave bem vermelhinha, né, bem rosada, né? Em outras regiões onde não tem as algas, os pássaros ficam bem mais, é, com menos expressão, assim, na sua coloração, tá? Então, a cataxantina é um pigmento natural, tá? Beleza? Não faz mal para os pássaros, porque por ser natural, tudo aquilo que excede o organismo tem facilidade em jogar fora, tá? Então, só pra explicar pra quem está iniciando. É, pessoal, pra quem cria canários vermelhos, os cuidados são essenciais em relação ao sol. Os canários não podem ficar em lugares onde recebem muita luminosidade, tá? Eles têm que ficar em um lugar mais, é, mais escuro um pouquinho, né, uma marca mais sombra, entendeu? É, claro que tem que ter claridade, mas não tanta, tem que ter um controle, porque a claridade, é, acaba inibindo aí a cor, a expressão, né, da cor do pássaro, tá? Então, pessoal, esse é um dos cuidados que você tem que ter. Outro cuidado que você tem que ter ao pigmentar pássaro, ainda mais se você tem canário como eu, que não é pigmentado, muito cuidado! As gaiolas de canário que você tá pigmentando tem que ser as últimas de baixo, da fileira de baixo, tá? Já que você, vamos dizer assim, que você tenha lá 15 gaiolas, 20 gaiolas, né, e você vai pigmentar somente 4, 5 tipos de canário. Então, esses canários que vão ser pigmentados, você tem que colocar na parte de baixo, porque se você colocar na parte de cima, é, detrito ali de farinhado vai cair, e os de baixo vai comer, vai acabar pintando e não vai ser legal. Então, os canários que você vai pigmentar, já que você, os seus canários, tem canários que não vai pigmentar, o canário vai ser pigmentado sempre na parte de baixo, os vermelhos primeiro, porque vai pegar menos claridade, né? E segundo, não tem problema de resíduo que tá caindo no aralho de outro canário, tá bom? Esse é um dos cuidados que você tem que ter, tá? A gente adiciona, pessoal, da cantaxantina, 10 g e 1 kg de farinhada. E sempre lembrando, pessoal, que a farinhada não pode conter ovo, tá? E a maioria dos canaricultores aí, eles preferem fazer a farinhada, ou comprar essa farinhada aqui, que é a farinhada branca, ó. A farinhada branca, ela não tem, é, não tem ovo, tá? Então, o pessoal também gosta, acha melhor comprar a farinhada assim e colocar o pigmento. Essa farinhada que você compra já ponta, eles não colorem o pássaro da forma, da melhor forma possível. Então, a maioria prefere comprar a farinhada branca e colocar a cantaxantina, 10 g por kg de farinhada. Pessoal, a cantaxantina tem que ser sempre mantida no seu ambiente natural, né? Eu uso aqui a cantaxantina da BASCO, né? Da, da Legercal, beleza? E, pessoal, tem outras marcas também que é muito boa também, tá? Então, você vai colocar 10 gama dessa, dessa aqui na farinhada, 1 kg de farinhada e administrar os seus pássaros. Pessoal, é, se, o, no caso, esse, a cantaxantina é pra canários vermelhos, de fator vermelho, tá? Em canários amarelos, né? Que é o caso dos canários amarelos aqui, na foto, você vai usar a luteína, né? A luteína também é 10 g por kg de farinhada e daí a farinhada pode conter o ovo, né? Porque não concorre com a, com a, com a, com a luteína, tá? É, e uma da, 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 da semente que você pode dar junto aqui é a semente acousa, tá? A acousa, é, você pode dar a semente acousa e a luteína farinhada, porque a acousa, ela contribui aí com, com, com a cor amarelo, né? Beleza? Ela contribui aí, porque ela tem óleo ali e acaba ajudando muito, tá? Eu, especialmente, pessoal, tô colorindo duas aves aqui e não tô dando semente É claro que eu fiz toda aí um manejo, né? De educar essa ave pra comer só farinhada, tá? É, você não vai querer mudar a alimentação do seu pásco lá pra outra, vamos supor Então, pessoal, se o seu páscoa é acostumado com meio farinhada e semente, você tira só a semente Tem que ver, o certo é você tirar um dia, deixar só com a farinhada e vai acostumando o pássaro, tá? Pra não fazer mudanças duras na alimentação do pássaro, tá? Mas eu, realmente, dois passos meus que eu tô aqui deslutando, eu tô dando só a farinhada, né? Misturada até que eu tô sentindo, né? E eles tão comendo muito bem, pessoal Tô comendo bem pra caramba E eu notei que, quando você coloca semente, eles comem mais a semente do que a farinhada Aí, pessoal, não vai pigmentar legal, né? Tá bom? Pessoal, e os canários verdes também, você pode tá deixando os canários mais verdes Dando a luteína, tá? A luteína, o canário verde, nada mais é que o canário com o fundo amarelo e a melanina Onde o fundo dos dois ali, fica o canário verde, né? E você dando a luteína, o amarelo vai ficar mais intenso, ele dando uma cor mais verde nos pássaros, beleza? Pessoal, e você também pode usar aí pra colocar na farinhada aí Com qualquer pigmentação, a banha de porco, né? Eu, atualmente, eu tô colocando três colheres, né? Três colheres de banha de porco e um quilo de farinhada, né? Pra que que é? A banha de porco, nessa proporção, não faz mal Dá brilho nas penas e ajuda com que o pigmento, seja a peixantina ou a luteína Fica ali unida com a farinhada Porque muitas das vezes você coloca a farinhada pro pássaro Ele come e o pigmento fica naquele pó, né? Então acaba desperdiçando Então a banha de porco na farinhada Ela é muito aceita entre os canários E também muito usada entre os canaricultores, né? Você pode estar usando a banha de porco, né? Três colheres de sopa e um quilo de farinhada, tá? A banha de porco tem que estar derretida, né? Você pode comprar aquela Eu aqui no caso que eu compro no sítio, né? Tem mais acesso ao sítio, eu compro banho de porco aipira Aliás, na minha alimentação eu só como carne de porco Só como gordura de porco, né? Beleza? Só pra temperar alguma salada que eu uso o óleo de olívia, né? Beleza? Então a banha de porco é muito saudável, tá? Não faz mal do seu pássaro E vai ajudar ele a absorver melhor aí a cantaxantina Desde o organismo dele Como também não deixar aí que a cantaxantina se perca aí no pó da farinhada, tá bom? Lembrando que a farinhada Eu ensinei há pouco tempo pra vocês aí Como é que faz uma farinhada caseira Você que não tem acesso aí, mora longe da cidade Tá comprando a farinhada industrial Essa farinhada que eu ensinei aí A única coisa que você vai mudar nela É você vai tirar a farinha de milho E milho normal E tentar comprar a farinha de milho branco Beleza? Que é aquela branquinha Então por quê? Ela não vai concorrer com o pigmento, tá? Certinho? Pessoal, esse é um vídeo rápido, né? Um vídeo inicial aí sobre pigmentos Com certeza eu vou estar falando mais sobre esse assunto, né? E abrangendo mais, né? Mas eu queria trazer pra vocês um resumo, né? Mostrar pra vocês que o pigmento, né? Ele é um pigmento natural Não faz mal para as árvores, né? Aqui na minha cidade Eu tô pigmentando também dois caralhos meus aqui, né? E pessoal, pra... Mas pra boniteza mesmo Pra mim ver como é que fica Se a gente tiver essa curiosidade Eu vou estar fazendo isso aí, tá? Se você também quer pigmentar o seu passo Pode pigmentar, tá? Só recapitulando 10 gramas de cataçantina 1 kg de farinhada 3 colheres de sopa De... 3 colheres de sopa De gulho de banho de porco, né? Pra colocar E na farinhada Que eu fiz no vídeo passado Você só vai estar mostrando A farinha de... A farinha de milho Pela farinha de milho branco Beleza? Então, certinho? É... Pessoal Então o vídeo é rápido Mas bem assim intuitivo Pra tirar a dúvida da galera, tá? E quebrar um pouquinho Esse preconceito aí, tá bom? Eu quero deixar aqui Meu abraço a todos vocês Meus agradecimentos A todos vocês Que fazem parte da família CF Você que sempre deixa Seu comentário Seu like Você que comenta Compartilha Não, muito obrigado, tá? E você Se você gostou desse vídeo Deixa o like Que é muito importante pro canal Tá? E é isso aí Forte abraço Pra vocês E tudo de bom